Oi, eu sou a Vanessa. E eu sou o Luciano. Aragorn é um dos grandes filmes para esse fim de ano. E como todo grande projeto da atualidade, ganhou também uma versão para os videogames. O game segue a mesma história do livro e do filme, que começa quando o jovem Aragorn encontra um ovo de dragão. Com muita ação e batalhas, o game tem versões para PC, Playstation 2, Xbox e Xbox 360. Enquanto o filme não estreia aqui no Brasil, você pode embarcar no mundo fantástico de Aragorn nos videogames. Baseado no livro de Christopher Paolini, o jogo conta a história de Aragorn, um rapaz de 15 anos que se torna um domador de dragões após encontrar uma misteriosa pedra azul na floresta. Na pele do jovem herói, você vai encarar um exército de criaturas malignas com a ajuda do dragão Safira e do fiel cavaleiro Bronn. Controlado pelo computador ou por um amigo no modo cooperativo, esse personagem desempenha um papel importante para o sucesso das tarefas. Além de possuir muita habilidade com a espada, Aragorn pode acertar os seus oponentes de longa distância com o arco e flecha. A medida que o guerreiro progride na aventura, ele desenvolve poderes mágicos como a tele cinese. As magias são limitadas e só podem ser utilizadas quando a barra de energia azul estiver completamente preenchida. Em algumas missões, você assume o comando de Safira, tendo que tomar o máximo de cuidado para não atingir os obstáculos espalhados pelos cenários. Com seus jatos de fogo e golpes com a cauda, o dragão pode eliminar qualquer um que aparecer pelo caminho. Aragorn apresenta uma jogabilidade bem parecida com a dos games As Duas Torres e O Retorno do Rei da trilogia de O Senhor dos Anéis. A trilha sonora do game foi composta pelo aclamado Patrick Doyle, responsável pelas músicas de Harry Potter e O Cálice de Fogo. Com versões para todas as plataformas, Aragorn já pode ser encontrado nas lojas. Genji Dawn of the Samurai foi o primeiro jogo da Game Republic para o Playstation 2. Agora a empresa lança Genji Days of the Blade, seu game de estreia no Playstation 3. A história acontece no Japão feudal e permite jogar com três personagens diferentes que têm características que se completam. A série Genji chega ao console de nova geração da Sony, trazendo as batalhas épicas entre os samurais do Japão feudal. Days of the Blade se passa três anos após os acontecimentos do seu antecessor, colocando você no papel de quatro guerreiros lendários que unem as suas forças para combater a ameaça demoníaca do clã Henshin. Mais uma vez, o protagonista da história é Yoshitsune, o jovem mestre espadachim que luta para defender a permanência do clã Henshin no poder. Ao lado de seu amigo Benkei, da profetisa Shizuka e do ágil Lorde Busson, o herói vai precisar de muito mais do que sua espada para cumprir sua missão. O game lembra em muitos aspectos o clássico da Capcom Onimusha, com cenários que retratam as paisagens do Japão antigo e uma mecânica de jogo que não requer muita habilidade para executar os golpes. Cada personagem possui a sua própria técnica de luta, apresentando movimentos únicos que devem ser usados de acordo com os adversários e obstáculos que surgem no decorrer da aventura. Como de costume na franquia, você conta com uma vasta quantidade de combos para exterminar as tropas inimigas. Além disso, os guerreiros podem apelar para o Kamui, um recurso especial similar ao efeito Bullet Time. Com ele, você consegue prever toda a movimentação de seus oponentes após tornar o tempo mais lento. Um dos pontos fortes do game é a participação de Mitsuhiko Seiki. Considerado um dos espadachins mais conceituados do Japão, Seiki emprestou seus movimentos com o katana aos personagens, deixando as cenas de luta bem próximas da realidade. Com exclusividade para a Playstation 3, Genji Days of the Blade já pode ser encontrado em suas lojas. O antigo laboratório genético da Segunda Guerra volta ativa para realizar pesquisas ultra-secretas. Três tipos de criaturas habitam o lugar. Drones, predadores e soldados. Todos eles resultados dos experimentos que acontecem por lá. Esse cenário sombrio é o que você vai encontrar em Bioshock, game de ação em primeira pessoa com elementos de RPG. Confira agora um trailer do jogo que vai ter versões para PC e Xbox 360. Seja que você vai ter ação em Bioshock, Então eu pergunto você, meu amigo, se sua vida fosse a prática, você vai matar os inocentes? Você vai sacrificar sua humanidade? Nós todos fazemos escolhas, mas no final, nossas escolhas fazem nós. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E assim termina o Playzone de hoje, a sua fonte diária de informação e entretenimento. Não vai esquecer, Playzone de segunda, quinta às nove da noite e de sexta a domingo, semana Playzone neste mesmo horário. Até amanhã. Um beijo. Um beijo. Um beijo.